Tem que dobrar mais o joelho! Dobre mais o joelho! Ah, não, Maria, é muito traiçoeiro, né, cara? Nossa, velho, como é que aí? Não, se mataram! Não! O bruxo virou o copo! Se mataram! Não, agora eles foram! Cargada! Uma vez eu fui quase no lado! Ah, se mataram! Uma vez o Erema subiu lá, rampou, deu um 360. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A palca. A palca. A câmera do pai dele é melhor. A palca. 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 A palca.